Já faz algum tempo que a gente tem visto uma série de escândalos de corrupção em vários setores do Brasil. Uma situação que deixa muita gente com vergonha. O tema do quadro Ciência da Felicidade de hoje é Corrupção vs. Felicidade. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, Elaine. Bom, não dá pra ser feliz sabendo que tem um monte de corrupção e às vezes até a gente se deixando corromper, né? Exatamente. Uma das pesquisas mais importantes do mundo sobre felicidade, que é o Happiness Report, tem uma medição que se chama Percepção do Combate à Corrupção. Por quê? Porque a felicidade está ligada ao fato de a gente saber que essa corrupção é combatida. E não só a corrupção política, mas a corrupção das pessoas. Então é legal que a gente pense o que significa a palavra corrupção. A palavra corrupção vem do latim corruptio, que significa ato de decompor, de denegrir aquilo, de destruir aquilo. Então a gente pensa na corrupção como uma forma de ganho. E isso já é um processo errado. A gente deve sempre pensar, a corrupção é uma forma de você destruir algo. Quando alguém está cometendo algo em relação a algo corrupto, ele está destruindo algo. O que vivemos hoje é uma destruição das leis e das normas que deveriam seguir a sociedade, fazer com que a sociedade fosse boa. Então é isso que a gente precisa observar. A corrupção é o ato de a gente destruir algo que já estava previamente construído. Tem uma definição mais voltada para o lado filosófico, que dizem que corrupção é a ruptura do coração, do que é bom. O que falta hoje em dia, não sei se só no Brasil, mas a gente sabe que isso acontece no mundo todo, claro. Na hora de pensar, eu vou sair ganhando com isso, então eu posso derrubar todo mundo? Ou eu sempre tenho que estar por cima, eu não posso perder nada? Da onde que vem isso, Lucas? Essa corrupção foi gerada durante muitos anos com a modificação do bem-estar comum para o bem-estar individual. O interesse das pessoas em ter um bem-estar individual, ele faz com que você tente passar por cima de outra pessoa para adquirir aqueles bens. E é exatamente esse o problema. Quando a gente divulga muito que fulano é fantástico, que possui muitos bens, possui muitas coisas, não que isso seja errado. Muitas vezes a pessoa conquistou por mérito dele. Mas se a gente coloca isso como uma meta de vida para todos, que todos tenham os melhores carros, todos tenham as melhores casas, os melhores empregos e tudo de melhor, a gente cria um mundo insustentável. Eu fico muito feliz em saber que existem algumas cidades da Alemanha que já estão prevendo para 2025 uma cidade sem carros, onde o transporte público é acessível a todos e é de boa qualidade para todos. Então o que promove essa corrupção é deixar de lado tudo que é do bem comum para trabalhar somente no meu bem individual. Hoje vivemos numa sociedade onde cada um trabalha por si. E mesmo no trabalho dentro de uma empresa, muitas vezes nós vemos isso, que a pessoa está trabalhando por ela mesma, para adquirir aquilo que é importante para ela, sem se importar com o bem comum. Isso é a base. A gente tem visto muito isso até em redes sociais, a ostentação até. Foi uma palavra que alguns anos atrás, eu não me lembro, ela não era muito falada, mas de repente ela virou um ápice. Tudo se ostenta, tudo tem que mostrar, isso faz com que a pessoa queira se corromper, para poder fazer parte dessa... Exatamente. Estou na frente. Exatamente. E a gente tem que observar que hoje nós damos fama e crédito a pessoas que não merecem o crédito. É muito polêmico dizer isso, mas muitas das pessoas que estão na mídia, elas mostram uma vida de ostentação. Para quê? Para que o comércio gire mais, para que venda mais produto, para que você consuma de uma forma diferente. Vamos pensar da seguinte maneira. Se a gente tivesse carros de maneira padronizada, vários carros que tivessem um padrão de preço, são carros diferentes, mas possuem um padrão de preço, o carro já não seria mais um objeto de status. Deixando o carro como objeto de status de lado, a gente não forçaria pessoas a se corromper por carros. Beleza, resolvemos esse problema. Agora, se as casas não fossem objeto de tanto status, a gente resolvendo esse problema, a gente não teria essa ostentação, a gente não teria pessoas se corrompendo para buscar isso. O que corrompe o ser humano é a busca pelo que o outro tem. E aí que entra a felicidade. Quando a gente estuda a pessoa que ela é feliz, que ela se sente em equilíbrio, ela não tem desejo pelo que é do outro. Ela não precisa desse poder, né? Para se balizar. Exatamente. Ela é uma pessoa que transborda boa energia nos locais onde ela chega, ela é sempre bem recebida. E essa pessoa está sempre convivendo em bons ambientes. A pessoa que ela é feliz, ela chega num ambiente, as pessoas do ambiente se moldam a ela. Isso foi feito numa pesquisa da Noruega, falando que os ambientes de convívio comum, onde as pessoas são mais felizes, são ambientes mais produtivos. É exatamente isso que a gente precisa pensar. Uma pessoa feliz, ela não vai tentar fazer nada negativo. Já ouviu dizer muitas vezes aquela frase, aquele que fez isso é um infeliz. Infeliz é a pessoa que faz as coisas errada, de maneira errada. Se é de maneira errada, foi feita por alguma forma que até aquela própria pessoa não estava se sentindo apta a fazer. Ela estava se sentindo muitas vezes num momento ruim, e fez de maneira ruim porque foi levada a isso. Então a base é que a gente comece a pensar numa estabilidade para todos, no bem comum. O bem comum é a base da felicidade. Legal, Lucas. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço.